Durante essa semana, os produtores rurais de Governador Valadares e região terão a oportunidade de participar de vários cursos. As atividades serão realizadas pela FAENG e SENAR em parceria com o Sindicato Rural da Cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. O evento de abertura para os cursos foi realizado em um auditório com a presença de produtores rurais, empresários, palestrantes e outros convidados. O stand onde será feito o curso de derivados de leite está sendo montado. A instrutora explica o que será aplicado. Esse curso são 40 horas e a gente ensina a fazer o queijo Minas Frescal, também a gente faz ele temperado, recheado. Fazemos também a ricota, o queijo mussarela, cabacinha, nozinho, o queijo maturado, o queijo Minas Padrão, o iogurte, o requeijão barra e por fim o doce de leite pastoso. Também a gente fala muito sobre a parte de higienização que é um diferencial no mercado, que é muito importante para que você obtenha uma qualidade melhor nos produtos. A Sandra é produtora rural e pela segunda vez fará o curso de derivados de leite. Aperfeiçoar os conhecimentos que a gente já traz no campo e poder aplicar na roça também. O presidente do Sindicato Rural de Governador Valadares destaca a importância da participação da instituição na Expo Agro e sobre as oportunidades oferecidas aos produtores da região. Em parceria com o Senar a gente tem muitos cursos, nós já ultrapassamos nos últimos 15 anos mais de 4 mil treinados. Eu acho assim, tem muita cidade que tem menos que esses habitantes. E esse é o grande trabalho que o sindicato faz. Além de promover os leilões, nós já temos uma parceria com a Univale para o curso de zootecnia. Estamos agora instalando um curso superior, que é a faculdade CNA. E o polo ficará dentro do sindicato. Isso aí eu considero que é um ganho muito bom para a região. E assim como diversas outras parcerias que a gente tem com as nossas entidades co-irmãs, que a gente chama o Quadripec, que é a Crédito Rio Doce, o Cooperativo União Ruralista. E assim a gente vai tocando os interesses dos produtores rurais.